Olá, enlatados da estradinha! Ó, estamos aqui na estrada, a gente saiu de casa, era 15 para 5, não é isso? É, 15 para 5, 15 para 5 da manhã, 8 e meia agora, previsão que até as 6 da tarde estaremos lá no Campo Induciri, porque está a estrada, está bem de boa o trânsito e vamos que vamos! Chegamos aqui no Campo Induciri, em Marataises, dessa vez tempo recorde, hein? 12 horas de viagem, mas foi super tranquila, a estrada estava muito tranquila, com pouquíssimos carros, então a viagem foi ótima e agora, bora montar acampamento! Tchau, tchau! Bora jantar! Vamos ver nosso jantar de hoje! De nada, gente! Prontinho! Delícia! Valeu, obrigado! Agora sim, né? Muito obrigada! Obrigada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Segunda-feira. Segundou. Segundou e a praia que nós escolhemos hoje para passar o dia é essa daqui que é a Praia de Marobá. É muito legal, lá tem estrutura de barzinho, tudo não tem tanta onda, é isso aí, boa segunda-feira. Só nós, última segunda do ano. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, olha. Está aprovada? É verdadeiro, né? É super lindo. Boa? Não sei? Não sei. Vamos ver? Nossa, que loucura, ficou boa. Bom dia, galera! Quarta-feira de sol lindo por aqui E agora estamos saindo aqui do camping E vamos parar em alguma praia por aqui Pra curtir o dia de hoje Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para variar estão sendo maravilhosos. Tudo lindo demais. E a gente está passando aqui para desejar para vocês um feliz 2023. Um ano de muita paz, luz, prosperidade. Muitas acampadas, muitas viagens. Eu desejo isso também para todo mundo. Muita alegria, muitos sonhos realizados. Muita coisa boa sempre. E é isso. A galera que acompanhou a gente o ano inteiro. Valeu demais por estar com a gente. Ano que vem tem muito mais, se Deus quiser. E vamos que vamos, galera. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto